O Ministério da Defesa atua na Força-Tarefa do Governo Federal para prestar socorro às vítimas de enchentes no sul da Bahia. Nesta segunda-feira, uma aeronave das Forças Armadas transportou de São Paulo para a Bahia duas toneladas e meia de medicamento e materiais médicos para atender as vítimas das fortes chuvas dos últimos dias. No final de semana, foram entregues mais de 1.400 quilos de cestas básicas e água aos moradores de Itamaraju e de Nova Alegria, no sul do estado. Obrigado.